Já estou sabendo que você reclama para os seus parentes Que a sua vida não parece vida, é um mártir eterno Acho muito estranho que você de mim faça tal juízo Se o nosso lar não é um paraíso, está muito longe de ser um inferno Sei que o seu desejo é viver liberto igual um passarinho Que vai e que volta pra onde quiser, num bater de asas Sua pretensão é de ser mulher livre e não comprometida Que prefere ser dona da sua vida e não simplesmente ser dona de casa Se você pretende viver sempre livre igual uma ave Sabe muito bem aonde está a chave Pode realizar a sua vontade Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bola Vou deixar aberta a porta da gaiola Pra você voar em plena liberdade No quintal de casa eu fiz a piscina que ela pediu Ali quantas tardes as águas azuis O seu corpo beijou Alô Marquinha, abude, recebe o senhor, pai Ela foi embora e no último banho conservei as águas Que aqueceu seu corpo e aquela piscina toda perfumou Os raios de sol faziam seu corpo refletir nas ondas Chamando seu nome louco em desespero por dentro dela Vou nadando a esmo, soluçando em pranto, abraçando as águas Na ilusão gostosa e naquele abraço eu abraço ela Piscina e guarda segredo Todo dia cedo Ela se banhava Sempre namorando Seu corpo de fada Toda madrugada Toda madrugada O sol lhe esperava Toda madrugada Ei, modão!